Olha mais a todas as crianças do nosso mundo! Tchau, tchau, tchau! A gente vai dar o... Frente de louca, empreendimento, apresenta, foi por toda a fortuna, olha mais a todas as crianças do nosso mundo! Frente de louca, empreendimento, eba-fe Argentina, e a venda do rito, eba-fe Argentina, ea-la-la-la-la-la-la-la-da-la-la! Olha a corda de aline da menina, o malangendidente é midstante em héHomem, pro lado da menina, eba-aloginha, Nessa grandinha, queda un ногда Corta comalsicha de falsicha Subido? Me 몇 eo seront Nami amor� So sol Итак Me arra o�nibarourido Filip revelation ao la pude E aqui mamãe a continue Na mesma gala econômica a continue Quero atirado de mar Marcin Gala dou lamna Gala dou maa De marrim Tu predisó Sangse Sangse They call Sangse Sangsine Sangsine Sometimes Capa Sangre Tchau, tchau Amém, eu vou sofrer e crua A toque a porta da vida que o fio Por que a luz que escaneceu Entre o meu nariz e a vida é uma garotinha É essa garotinha do meu fio Oh my god, só fica de salsichão Estupro e grumo, eu vou sofrer e cruz Quero a outro e vá stressful Por que a luz que escaneceu Mamãe do meu nariz e cruz Me dê isso de me dose Vou te dar o seu Consortium Vou te dar o seu assets En Amém C O que é isso? O que é isso?